Só vou parar quando a cerveja acabar Eu não tenho freio, mas se tenho não Eu já tô no leito da minha faculdade, sou turista Chego na balada, nome na lista Vou rodinho pra bando, não me pego Mas pra cá já sabem que tem dinheiro Só vou parar quando a cerveja acabar Só vou parar quando o dia clarear Ora pra que esse saque tá bom demais Já tomei todas, mas ainda não mais Só vou parar quando a cerveja acabar Só vou parar quando o dia clarear Ora pra que esse saque tá bom demais Já tomei todas, mas ainda não mais Como mais? Tô com o círculo, com o meu nunca Estou vivendo a vida que eu sempre quis Estão dizendo, eu não tenho freio, mas se tenho não Eu já tô no leito da minha faculdade, sou turista Chego na balada, nome na lista Vou rodinho pra bando, não me pego Mas pra cá já sabem que tem dinheiro Só vou parar quando a cerveja acabar Só vou parar quando o dia clarear Ora pra que esse saque tá bom demais Já tomei todas, mas ainda não mais Só vou parar quando a cerveja acabar Só vou parar quando o dia clarear Ora pra que esse saque tá bom demais Já tomei todas, mas ainda não mais Só vou parar quando a cerveja acabar Só vou parar quando o dia clarear Ora pra que esse saque tá bom demais Já tomei todas, mas ainda não mais Só vou parar quando a cerveja acabar Só vou parar quando o dia clarear Ora pra que esse saque tá bom demais Já tomei todas, mas ainda não mais Já tomei todas, mas ainda não mais